Quem vinha ao Pelourinho normalmente deparava com quadros cheios de cores, vibrantes. A estética conhecida como naif já foi adotada por grandes nomes da arte brasileira. Há exemplos de Chico da Silva e a nossa musa de Janira. Mas essa parede, que normalmente estava cheia de telas, agora está praticamente vazia. Porque muitos desses artistas sobreviviam com a movimentação de turistas que caiu muito devido à pandemia de Covid-19. Mesmo não estando tão movimentado, é claro que a gente ia encontrar histórias emocionantes aqui no Pelourinho. E esse é um caso onde a pintura uniu a família. A pintura está nessa família há três gerações. Zeque, como é que você viu, quando foi a primeira vez que você viu seu pai pintar e percebeu que aquilo seria o seu ofício? Começou na primeira geração, com o meu avô. Na verdade, com o tio do meu avô, que ensinou para ele os primeiros traços. Ele passou para meu pai e meu pai passou para mim e para mais um irmão meu, que se chama Chico Veloso. De origem francesa, o termo naif foi designado àqueles artistas autodidatas. O Pelourinho reúne muitos deles. O local serve de inspiração, com seus casarões coloridos, mas também é palco para reivindicações. Nós deveríamos ter um espaço para um grupo de artistas pintando, como tem na França, como tem na Itália, como tem em São Paulo, como tem na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. A Praça da República de São Paulo, a Praça General Osório, no Rio. Então aqui nós temos um terreiro de Jesus aqui, que poderia ser ocupado por pintores, por artistas. E aí ele pintando em loco, o turista já vai visualizar, já vai participar, já vai sentar, já vai haver uma participação, assim, global, todo mundo. Gente, caminhando aqui pelo Pelourinho, eu encontrei o Sansegê. Ele conhece o bairro desde 5 anos de idade e pinta desde os 15. Sansegê, como é a sua relação com o Pelourinho? O primeiro contato com a arte foi no Pelourinho. Enquanto meu pai foi buscar o corpo da minha irmã, que tinha morrido no parto aqui, eu fiquei aqui olhando os pintores que na época tinha, entrei aqui por dentro, vi os trabalhos, as estautas dos grandes homens. E aí aquilo ali despertou em mim uma coisa que já era de nascimento, um dom mesmo, né? O dom que já tinha em mim, aí despertou, foi daí em diante. Eu comecei a vir para aqui, ficava olhando os pintores aqui, e aí comecei a arriscar, pintar. Porque na verdade o artista é o representante primordial daqui do Centro Histórico. Porque se alguém, se muitos não sabem, essa questão das casas serem hoje em dia coloridas, foi justamente por causa dos pintores naifes, que os pintores naifes resolveu enfeitar os seus quadros, né? Colorir os seus quadros com a figura do Pelourinho. E aí veio os engenheiros e viram aquilo que era bonito, pegaram e passaram a colorir o Pelourinho. Que antigamente o Pelourinho era quase tudo branco, ou quase tudo amarelo, amarelo claro, né? Mas hoje em dia nós vemos o colorido do Pelourinho justamente por causa dos artistas plásticos da época, dos naifeiros. E aí